Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Mesmo que seja para vós muito difícil cumprir estas exigências, cabe-vos reconhecer que vos foi dada uma força, um poder divino que se acha em vós mesmos, com o qual vós podeis unir para praticar estes mandamentos. O sagrado fogo existente em vossos corações. Em hora certa, quando souberdes que não sereis importunados, aprofundai-vos silenciosamente em vosso próprio interior, em vosso coração. Deveréis, então, pensar intensiva e profundamente, repetindo sempre e sempre, com toda veemência e convicção, as palavras do Mestre São Germain. Eu entro consciente no coração do fogo sagrado e permaneço aí. Este é o verdadeiro ponto central do meu ser. Deste ponto central, se realmente sentis que este fogo sagrado chameja vivamente em vós, pensai e dizei, com toda veemência e convicção, as seguintes palavras. Bem amada, toda poderosa presença eu sou em mim. Deixai a vossa chama violeta, a puríssima força do amor divino, flamejar na mais intensa e dinâmica atividade, através de meus corpos, mental, emocional, etérico e físico, através de minha alma e de meus chakras. Dissolvei toda causa, efeito e recordação de todos os meus conceitos humanos, imaginações, desejos e sentimentos no meu ser e em meu mundo. Dissolvei todo o erro pelo qual o meu ser externo é responsável. Substitui tudo pela substância do divino amor, da luz, pureza e perfeição. Seja feita a vossa vontade. Este apelo repetido com toda intensidade e dedicação ao fogo sagrado do coração, silenciosa ou audivelmente, transforma todo o vosso ser. E algum dia, não importa quando, podereis amar realmente os vossos inimigos. Aos que vos amaldiçoam, abençoar. Fazer o bem aos que vos odeiam. Aos que vos ofendem e vos perseguem, pedir para eles a misericórdia. Assim, vos transformareis em filhos do nosso Pai no céu. E então, fareis a vossa parte, cooperando pela salvação do mundo. O amor divino consegue tudo. Para o coração onde o amor divino despertou, para a verdadeira vida, nesta existência não há mais adversários. Todos os homens tornaram-se irmãos. Mas, se apesar de tudo, outros ainda se mantêm como vossos inimigos, e não querem saber nada a respeito de Deus, amor e fraternidade, então, deveis deixá-los em suas limitações. Eles irão sentir que seu ódio enviado à voz retorna a eles, assim como um bumerangue, levando-lhes tanto sofrimento que começarão a reconhecer que não há nenhuma vantagem ou proveito em odiar, e preferirão afastar-se dos falsos pensamentos, dos sentimentos impuros e ações perniciosas, para que também neles germine o amor divino, de modo a preencher toda a sua mente. Vós, porém, deveis ir com amor ao encontro de todos aqueles que vos odeiam e prejudicam. Deveis enviar-lhes pensamentos de afeto, perdão e bondade, até que se afaste deles todo o ódio, que se assemelha a uma doença muito grave. Este proceder dá a impressão de ser uma tarefa muito árdua, mas, com o auxílio do fogo sagrado, com o impulso do amor divino, ela se torna fácil e vós a realizais. Porém, uma coisa é importante. Deveis ponderar que estáis no começo de uma era nova, A era da liberdade já começou, e o vosso planeta deverá ser a estrela da liberdade divina. A terra será erguida à luz. O amor divino, a verdadeira justiça, a luz crística, permanecerão nos corações humanos. Os mestres ascensionados dizem o seguinte sobre o extraordinário significado da presente era. Cada um dos sete planetas que fazem sua ronda pelo atual Sol físico deverá elevar a sua vibração para entrar na rotação do planeta que se encontra mais acima e procurar manter-se naquele lugar. Ao mesmo tempo, ele se aproximará cada vez mais do Sol. Grandes seres de luz manifestam-se para acelerar a vibração do nosso planeta e da sua população. Nós que aceitamos a responsabilidade pela Terra, devemos equiparar a vibração de nosso povo e do globo terrestre à atual perfeição de Vênus. Temos, então, a necessidade de, quanto antes, tão depressa como possível, atingir a humanidade, isto é, todos. Os outros planetas do nosso sistema solar já estão prontos e já deram o sinal Eu sou livre, eu estou pronto. Porém, o cosmo necessita esperar pela Terra e nós precisamos receber o sinal avante do coração da humanidade terráquea. Ajudai-nos a acelerar a aproximação deste dia. Novos canais humanos e divinos manifestar-se-ão. Novos caminhos irão abrir-se, não para substituir os antigos, mas para ajudá-los. Em toda parte, surgirão cooperadores e auxiliares. Amigos da Grande Fraternidade Branca virão de todas as direções. Homem algum poderá conter a pressão da força do Cristo Cósmico. E ninguém, mesmo que se trate de um irresponsável, teria êxito se quisesse sustar esta caudalosa irradiação da nova era. Aquele que pretender impedir que se cumpra com mais intensidade o mandamento a maivos uns aos outros, será banido pela ação da lei. Nunca como hoje e agora, é o lema incentivador que está valendo tanto para os dirigentes espiritualistas em todo o mundo, como para os canais e caminhos em geral. Pelos seus frutos, os conhecereis. As palavras de Isaías serão realidade. Os lobos habitarão com os cordeiros, e a terra encher-se-á da sabedoria divina, assim como o oceano de água. Portanto, deverias reconhecer que em todos os dias e a toda hora é exigida de vós a realização de tudo aquilo que compreendeis. Nos apelos já publicados, encontrais uma fonte inesgotável de forças que fluirá eternamente em vós, através de vós e em vossas cercanias, se apelardes por ela sempre e sempre, diariamente, porém pontualmente. Vossas consciências e vossos sentimentos deverão fundir-se, tornando-se uma unidade. Deveis sentir a força e o poder que emanam e fluem de cada palavra de vossos apelos. Deveréis despertar em vós a imagem daquilo que quereis, de modo que possais contemplar a irradiação da luz do fogo sagrado, que é vivificada por meio de vossos apelos. A bênção que distribuís a humanidade através de vossos apelos retorna ao vosso coração mil vezes multiplicada. Deve haver paz sobre a terra, deve haver liberdade na terra. Deus deve morar em todos os corações humanos. Eu sou a presença, agora e sempre, em todo ser. Eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o amor. Esta é a lei do ciclo. Tudo o que fizerdes aos outros fareis por vós mesmos. Foi dito, amai ao próximo como a vós mesmos, e o próximo é o vosso próprio ser, pois na divina presença eu sou, estáis unidos ao todo. Eis um apelo que deverá ser dito diariamente como um serviço e auxílio a toda a humanidade e como uma bênção para vós mesmos. Eu sou e eu estou presente na divina chamatrina em meu coração e irradio luz e amor sobre toda a humanidade para que ela reconheça Deus e a Ele sirva. Ao terminar estas dissertações, voltaremos ao começo. Deixai-me citar novamente as palavras de Isaías e em relação a estas palavras esclarecer. Está escrito Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Os mestres ascensionados dão o seguinte significado às palavras de Isaías. Amados amigos e irmãos, agora que já conheceis a finalidade e o plano de vossa vida e de toda a vida em geral, já compreendeis a razão do objetivo da ponte para a liberdade. Começai a aperfeiçoar-vos, afastai-vos de todo ódio, toda mentira, inveja, discórdia, egoísmo e de toda limitação humana. Mergulhai no vosso coração, na vossa luz. Concentrai-vos em vosso próprio interior. Procurai em vós, em vossa mais profunda tranquilidade de espírito, a vossa luz divina, apelai por esta luz como a uma força onipotente, pois ela é o poder divino, ela é a força celestial, é o vosso ser divino, que vos ilumina e desperta para a vida eterna. Ela é a magnificência do Senhor, que é vosso e vos fala. Eu sou a luz do mundo, e isto sois vós mesmos, pois vós sois somente, porque eu sou. Fim do livro. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.